Decorar essa smoke aqui, tirar uma selfie com ela Olha lá, ó E aqui vem ele, vou treinar essa smoke depois, uma boquinha boa Essa smoke, olha que interessante, voltão A smoke dos caras tá caindo embaixo da parada, meu velho Olha esses russos que não tão de brinquedo, velho Dá uma olhada aí, ó Olha o trajeto da danada Olha como ela vem Não é qualquer smoke na pilaça, não E vai ter cara do time aqui que vai falar que foi cagada, viu, Boltz Tem cara do time aqui que vai falar que foi sorte, viu Eu não vou dar nomes não, tá Cagou, né O cara só fez Fala aqui no amigo, eu falei o que aconteceu com esse cara aí, Boltz Mas ele só fez, só Não era planejado, não Só fez, só O pessoal manda essa aqui O pessoal assiste aqui, às vezes vê uma coisa como essa E fala, Fale Mas por que te preocupas tanto Ele só fez Ele só fez